Ó o Espírito Santo, ó Deus de glória, ó Deus de poder, Deus de maravilhas, Tu és um Deus santo, um Deus poderoso, Senhor eu me prostro diante da Tua presença, Senhor, clamando pela Tua graça, clamando pela Tua misericórdia, clamando pela Tua intervenção, pelas Tuas providências, ó Senhor, a Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-eis, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas, Senhor, nós clamamos, Senhor, nesta tarde por resposta, nós clamamos, Senhor, nesta tarde para que o Senhor traga a revelação, que o Senhor nos mostre coisas grandes, coisas que estão ocultas aos nossos olhos, porque a Tua palavra, ela é verdadeira, ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nesta hora, olha, Senhor, para as nossas vidas, olha para a vida desta mulher, deste homem, olha para essa vida que precisa de um direcionamento, olha para essa vida, Senhor Deus, que precisa de uma resposta, olha para essa vida, Senhor, que precisa de uma palavra vinda do Teu trono, em direção à sua vida, este homem que não quer mais errar, esta mulher que não quer mais viver a consequência de atitudes precipitadas, por isso, Senhor Deus, ela se dobra diante da Tua presença, esse homem, Deus, que busca de Ti uma resposta, ó Pai, nós estamos clamando nesta hora, ouve o clamor do Teu povo, ouve, Senhor, a súplica do Teu povo, pois a Tua palavra diz, Senhor Deus, que não rejeitarás a súplica do aflito, que não rejeitarás a oração do Teu povo, e é por isso que nesta tarde, nós clamamos a Ti, Senhor, ou por resposta, por direcionamento, por uma revelação da Tua parte, ó Deus, para que o Senhor traga clareza, para que o Senhor traga o raciocínio correto, para que o Senhor mostre, Senhor Deus, qual é a decisão que está em alinhamento com a Tua vontade, com a Tua palavra, ó Labaxa, Andalabassu, Andalabaxaia, Arikandalabaceria, Andalabaxaia, ó Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus, nós clamamos, Senhor, intervenha, intervenha na vida deste homem, intervenha na vida desta mulher, ó Deus, este homem, Senhor, que está na Tua presença, e que clama, Senhor, e que pede, Senhor, e que diz, Senhor, mostra-me o caminho, vai, Senhor, vai entrando com a Tua providência, vai revelando, vai trazendo a palavra, ó Senhor, aqui estão pessoas que não querem tomar decisão, como Josué tomou, sem antes te consultar, sem antes buscar, Senhor Deus, a Tua direção, este homem, Senhor, que está com medo, que está ansioso, que não sabe se vai para a esquerda, ou se vai para a direita, este homem que não sabe se compra, este homem, Senhor Deus, que não sabe se vende, este homem, Senhor Deus, que não sabe se diz sim, se diz não, se diz espere, e o Senhor trouxe até ele, até ela, esta oração, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o povo que clama a Ti, espera por resposta, o povo que clama a Ti, quer ouvir a Tua voz, o povo que clama a Ti, Senhor, quer a Tua direção, ó Santo Deus Todo-Poderoso, nós decretamos agora, nós declaramos agora, ó Espírito de Deus, que queremos ouvir, a direção, que vem, da Tua boca, a direção, que vem, da Tua palavra, em nome de Jesus, ó Senhor, brada do céu, ó Senhor Deus, fala, poderosamente, com a Tua igreja, fala, poderosamente, com o Teu povo, pois está escrito, Senhor, que quando o Senhor fala, as costas, não cria, os cedros do Líbano, Senhor, são despedaçados, não há confusão, na Tua voz, não há engano, na Tua voz, não há dúvida, na Tua voz, ó Espírito Santo, fala, fala com esta mulher, fala com este jovem, fala com este idoso, fala com este líder, fala com este pastor, ou com esta pastora, Pai, em nome de Jesus, nós não queremos andar na dúvida, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua voz, porque somos ovelhas, Pai, nós somos ovelha do Teu pasto, Pai, este homem que quer fazer este negócio, mas que precisa de uma confirmação, esta mulher que quer mudar de cidade, mas que precisa de uma confirmação, esta pessoa que está neste relacionamento, mas que precisa de uma confirmação, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, ó Deus, este empresário que quer fazer este negócio, mas que precisa da Sua confirmação, ó Senhor Deus, são pessoas, ó Pai, que não tomam decisões, Senhor, sem antes te consultar, sem antes de buscar a Tua presença, sem antes de buscar a Tua face, são pessoas que Te honram na terra, ó Espírito de Deus, é Deus de direção, é Deus de providência, é Deus de graça, é Deus que mostra o caminho, é Deus que ilumina o caminho, vai iluminando o caminho agora, vai iluminando o caminho agora, vai iluminando o caminho deste homem agora, desta mulher agora, deste jovem agora, ó Pai, vai trazendo luz, vai trazendo luz, ó Pai, vai trazendo prudência, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que a prudência dos justos, Senhor, está entre o Teu povo, vai trazendo prudência, vai tirando toda a ansiedade, toda a pressa, toda a voz que diz, você tem que decidir, tem que ser agora, anda, anda, vai, é voz que pressiona, voz que ameaça, essa não é a Tua voz, pois a Tua voz é calma, a Tua voz é doce, a Tua voz é tranquila, na Tua voz, Senhor Deus, não há erro, elema la basu, andala ba chaia, ó Espírito de Deus, ó, acalma esse coração ansioso, acalma esse coração apressado, acalma esse coração, ó Deus, que quer agir, pela força do braço, que quer agir, na pressa da carne, a Deus ministra a paz, no coração deste homem, e desta mulher, que está, Senhor prostrado, que está elevando, os seus pensamentos, até o trono da glória, buscando esta direção, abençoe ele, abençoe ela, vai mostrando o caminho, vai clareando, vai clareando, vai trazendo clareza a essa mente, vai trazendo decisões corretas, a esse coração, a primeira resposta, vem no teu emocional, vem na tua mente, que é a paz, que é a calma, que é a visitação do Senhor, no teu interior, sinta agora, sinta refrigério, sinta alívio, sinta, rebala ba chaia, ricanda la basu, no meio de confusão, de pressa, de angústia, de agonia, Deus não fala, mas o Senhor te visita, o teu interior agora, sinta a paz do Senhor, sinta o refrigério, sinta o alívio, o alívio da parte, do todo poderoso, rebala ba chaia, receba a calma, receba, receba a prudência, receba a esperança, rebala ba basu, e por esses dias, Deus vai estar falando contigo, Espírito de Deus, fala com o teu povo, por meio de sonho, fala com o teu povo, por meio de revelação, da palavra, fala com o teu povo, Senhor Deus, por meio da palavra, que sai do altar, Deus fala com o teu povo, oh Espírito de Deus, esta mulher que está dizendo, Senhor, não vou agir, enquanto o Senhor falar, este homem que está dizendo, Senhor, eu não vou sair deste lugar, desta posição, enquanto o Senhor, não falar comigo, de uma forma extraordinária, de uma forma especial, de uma forma impactante, Senhor, oh Espírito de Deus, este homem que está dizendo, na tua palavra, diz Senhor, que quando o Senhor fala, o cedro despedaça, o Senhor vai falar, e a dúvida vai despedaçar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo a direção, do Senhor certa, eu profetizo a saída, eu profetizo, Pai, a porta, a direção, o caminho, para esta pessoa, que está fazendo, esta oração, Pai, no nome de Jesus, e, no nome de Jesus, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo,